E aqui só tem coisa linda no Extradivarius. Vamos começar lá pelo fundo, como sempre. R$ 7,99 essas brusinhas, bem lindinhas. Essa daqui parece bem quentinha, R$ 7,99. Já sai as 12, vários tipos. Essa daqui quanto? R$ 9,99. Tem brusinhas aqui também, R$ 5,99. Aqui, R$ 5,99. Essa daqui é R$ 5,99. Tudo R$ 5,99. R$ 17,00 as camisas, bem lindas. Aqui as costas sociais, R$ 19,00. Várias cores. R$ 5,99 essa calça. E essa saia. R$ 9,99. Show. Isso daqui. Isso daqui. R$ 7,99. R$ 7,99. R$ 7,99. R$ 7,99. Isso daqui. R$ 8,99. Quanto? R$ 19,99. R$ 9,99. Essa daqui é R$ 9,99. R$ 9,99 também. Várias blusinhas. Fica tudo meio junto e é ruim de mostrar para vocês. Vamos ver essa daqui R$ 5,99. R$ 12,99. Esse aqui R$ 7,99. 9, 9, 12, 12, 9, esse aqui 39, as blusinhas, 12, bem lindinhas, agora as cores, 19, essas calças, 7, as blusinhas, bem lindinhas, 12, esses aqui, as t-shirts, temos uns blazers aqui, 9,99, 17, a camisa, 15, a camisa é meio casaca, né, esse aqui, 17, as blusinhas, bem fofinhas, quanto, 17, esse aqui é 19, os casaquinhos, 7,99, os bores, 15, em diferentões, 29, os blazers, em preto, 25, as casas, 5,99, as t-shirts, 17, essas blusinhas, 19, esse aqui, ó, esse aqui, 12, lindo, esse aqui, 12 também, essa aqui, 12, olha essa saia aqui, amor, 19, 12, 12, isso aqui também, olha que legal, o t-shirt das princesas, 12, 15, essa aqui, 12, essa aqui, 12 também, 19, as blusinhas, 15, olha que lindas as camisas, 15, olha que lindas, 15, todo 15, essa, 29, o blazer, 29, 22, 25, esse aqui, 25, essas calças, as camisas, 12, dois, bem lindas, os moletons, 17, várias cores, 25, olha, esse vestido, 25 25 também Essa coisa linda 15, aqueles ali com as ombreirinhas Logitão usando isso Porque eu vejo a ombreirinha e tudo quanto é lugar 9 Esse vestidinho 25 As sandalinhas 29 Alpargata 25 25 35 Opa, 15 Esse top é bonito 12 15 Esse aqui 19 Essa pochete 12, bem legal 9,99 A maioria das coisas é o preço que eu falo E mais 99 centímetros 19,99 Eu canso de falar Tanto e tanto Aí eu só falo para esse Cheio 35 Olha que lindo Esse Vamos ver essa boracinha 12 Olha isso que lindo 15 Tem rosa também 17 Essa E 15 Aqui 29,35 Aquele livro É muito lindo Eu amo essas coisinhas daqui É muito lindo Essas coisinhas de decoração Cadê Cadê 5,99 12 Esse aqui 15 9 Esse grafinho 12 Porta-joia 7 Esses planos 12 Caneta 5 Tem vários bonitos Olha as caixinhas 9,99 Ela tem os coisinhas 1,99 A capinha 1,99 Essas mantinhas Bem boas Esse aqui não indiz o preço Vamos ver essa daqui 13,99 Deve ser a mesma coisa Olha 25 Esse E esse aqui de cima 19 Bonitos 25,19 Olha esses aqui Estão 5,99 Vários tipos Ó aqui De 5,99 Olha esse 7,99 E esse aqui 9,99 Acessórios aqui São bem legais também 7,99 Esse aqui É pesado 7,99 Olha que bonitinho Lá em cima Ring set 5,99 Olha só Que amor Esse Vai botar Nos furos Bem lindo 5,99 5,99 5,99 7,99 7,99 7,99 Também 5,99 5,99 5,99 5,99 5,99 5,99 5,99 5,99 Perfuminho 12,99 9,99 Depende do tamanho E tem os também bons Temos óculos 9,99 9,99 9,99 Olha esse Que lindo 9,99 Olha essa 7,99 Olha que linda 7,99 7,99 7,99 Esse aqui É para limpar as mãos 4,99 Vamos ver os cintos É 5,99 7,99 5,99 5,99 Essa coisa linda 9,99 9,99 A brusinha 17,99 17,99 17,99 Essa calça 19,99 Olha os looks ali Que eles montam Show de bola 19,99 Pelo vestido Nossa Essa calça deve ser confortável 15,99 Olha essas blusinhas Que lindas 15,99 Leste Cheio de detalhe 25 as calças 12 essas blusinhas Olha essa calça Aqui 12 Show 29,29,29 29,29 Olha os blazers 29 Lindos os blazers Nossa Vocês estão conseguindo ver aí Vocês estão conseguindo ver aí Mas estão lindos Olha, vamos ver essa saia 15 Essa aqui 12 12 As t-shirts 5,99 Muito legais Olha aquela que linda a cor 12,99 Olha Essa daqui Os bodyzinhos Tudo nova coleção Olha isso que lindo 9,99 A nova coleção Vamos ver Vamos ver esse aqui 19,25 15 19 19 Esse 20 20 20 20 20 20 22 23 23 24 24